E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero ser feliz, 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 feliz Fala, Marquinhos, play! E poder me olhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara, autoridade, eu já não sei o que fazer Com tanta violência, eu sinto medo de me ver O que é essa aqui? Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Tudo me ensina a ser assim Fazer a correria, os canapim atrás de mim Aprendi seus pecos, aprendi a meter fim O medo da malandade, só que flumação Pode ser muito obrigado, onde não pode dar Mande amiga e confiança, com certeza na rua Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Tudo me ensina a ser assim Fazer a correria, os canapim atrás de mim 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 Fazer a correria, os canapim atrás de mim